Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro comprido. Hoje eles estão parcialmente presos. Eu estou vestindo um jaleco branco, por dentro tem uma blusa verde. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E na nossa aula de hoje a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jonathan. Vamos lá, começar mais uma aula de ciências do nono ano. E como vocês já sabem, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. É um prazer enorme saber que vocês estão aí participando, interagindo, aprendendo com a gente, tirando as dúvidas com os professores quando chegam na escola. Então muito obrigada por estarem aqui de novo. E na aula de hoje a gente vai estudar sobre, eu sei que muitos de vocês já devem ter visto para o tema da nossa aula, mas quem ainda não conseguiu ver, a gente vai descobrir agora juntos. E na aula de hoje a gente vai falar sobre poluição sonora e visual. E vocês sabem do que é que eu estou falando? O que é essa poluição sonora e visual? Na verdade, poluição sonora e poluição visual são classificadas como dois tipos de poluição ambiental. A gente tem vários tipos de poluição ambiental. Tem poluição da água, do solo, do ar e tem também poluição sonora e poluição visual. A gente pode definir poluição sonora como um som ou ruído indesejável que é lançado na atmosfera sem atentar para os efeitos maléficos que se pode causar. As causas mais comuns dessa poluição sonora são as atividades de mineração, da construção civil, aeronaves naqueles lugares mais próximos dos aeroportos, as atividades da indústria, as máquinas principalmente que são utilizadas na indústria. Mas ligar o paredão, que a gente vê muitas vezes por aí, sempre nos finais de semana, acima do limite que é permitido pela lei, também é enquadrado como poluição sonora. Porque esses ruídos, eles podem afetar tanto a saúde humana, quanto o meio ambiente de uma forma geral, pode interferir no ciclo de vida de muitos animais, coisas que muita gente não sabe. A Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, ela considera que o som, ele deve permanecer em até 50 decibéis. Decibéis é a unidade de medida que a gente usa para quantificar o som. Então, isso daí seria o limite para evitar prejuízos à saúde humana. Cada estado, cada cidade, acaba fazendo de um jeito. A gente não tem uma lei que seja geral para todos os lugares. Só que a gente tem uma lei genérica, que é chamada de lei do silêncio, que ela prevê algumas coisas. Então, ela está também na norma brasileira, que é a NBR. Ela foi desenvolvida pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E ela é utilizada também para regulamentar essa lei do silêncio. Principalmente em lugares fechados, né? Condomínios são muito controlados por essa lei do silêncio. E ela determina algumas coisas. Que do período das 7 às 20 horas, é permitido até 55 decibéis. Se for entre as 8 da noite às 7 da manhã, aí é permitido até 50 decibéis. Estão vendo que está diminuindo, né? E caso o dia seguinte seja um domingo ou um feriado, a faixa de horário noturno vai ser estendida até às 9. Isso quer dizer que de 9 às 7 da manhã, seria permitido 50 decibéis. Nesses casos em que o dia seguinte é um domingo ou um feriado. Só que, por que tem toda essa polêmica em torno dessa poluição sonora? Embora a gente não escute falar muito sobre isso. Porque já é estudado que poluição sonora, ela causa alguns efeitos no nosso organismo. E a gente vai ver alguns desses efeitos agora, nesse vídeo que eu separei para vocês. Vamos lá! Mesmo que um ruído não signifique um perigo imediato, nosso organismo reage como se fosse. As glândulas supra-renais liberam hormônios de estresse. Uma resposta natural do corpo que se prepara para lutar ou fugir. O coração bate mais rapidamente e a pressão arterial aumenta. As reservas de gordura e açúcar são bombeadas para o sangue para fornecer mais energia. Por outro lado, o sistema imunológico e a digestão quase param. Quando esse estado de alerta persiste, prejudica a nossa saúde. Causando pressão alta, excesso de açúcar no sangue e colesterol, precursores de doenças cardiovasculares que podem levar a um ataque cardíaco. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, uma em cada cinco pessoas na Europa é regularmente exposta a ruídos capazes de causar danos ao organismo. Quase não existem dados sobre outros continentes. Mas o problema não é apenas europeu. O Instituto de Acústica da Universidade Técnica de Dresden, no leste da Alemanha, analisa quando um som é considerado desagradável. Ou seja, é um ruído. Em um passeio virtual de carro, este professor avalia que tipos de ruído incomodam os participantes da pesquisa. O laboratório acústico é completamente isolado, e isso inclui o chão, coberto por uma rede. Praticamente nenhuma onda sonora é refletida aqui. As condições permitem aos cientistas medir o ruído com muita precisão e verificar o que nos afeta. As frequências mais altas chamam mais a atenção e, por isso, são mais problemáticas para nós. Também a variação de tempo. Somos muito sensíveis às variações de tempo. Se ruídos ou fontes de ruídos forem muito variáveis, e, por exemplo, se um trem sempre passa a cada 15 minutos, mas não tem um som contínuo, isso é ainda mais problemático para nós. O ruído é medido em decibéis, uma unidade de pressão sonora. Quanto maior a pressão de uma onda sonora, mais forte o som. 90 decibéis são suficientes para apagar uma vela. Um alto-falante também gera ondas sonoras. Neste caso, percebemos uma diferença de 10 decibéis, como o dobro ou a metade do volume inicial. E não é apenas a pressão sonora que é decisiva, mas também a frequência. Ela indica a rapidez com que as ondas sonoras são emitidas sucessivamente. Nós, seres humanos, somos especialmente sensíveis a frequências mais altas, entre 1 e 5 kHz. É por isso que existem diferentes formas de avaliar ruídos. A escala DBA leva em consideração a audição humana. Ruídos em frequências bem audíveis são classificados como especialmente incômodos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ruído máximo emitido no tráfego rodoviário deveria ser de 53 decibéis, em média, por 24 horas. E não ultrapassar 45 decibéis à noite. Na Europa, essas diretrizes são excedidas em muitas estradas, de acordo com a OMS. Algo em torno de 4% das ocorrências de doença arterial coronariana, principalmente o ataque cardíaco, se devem ao ruído no trânsito. Ou seja, cerca de 50 mil mortes por ataques cardíacos seriam causadas por causa do ruído do trânsito. É hora de impor limites mais rigorosos. Então, gente, a gente viu aí alguns dos efeitos que são causados justamente por esses ruídos no nosso dia a dia. A gente muitas vezes não se dá conta, mas se a gente for puxar aí na memória, todos nós já devemos ter passado por alguma situação dessas. Muitas vezes você está ali querendo dormir, mas o vizinho está com o som ligado num volume muito alto. Isso faz o quê? Faz com que a gente comece a ficar irritado. Essa é a primeira percepção. A gente fica irritado, a gente fica sem conseguir dormir. O nosso corpo começa a reagir de outro jeito. Porque a gente tem alteração aí dos hormônios, que regulam o nosso organismo. E, como a gente viu, inclusive, pode causar, né, essa poluição sonora pode causar a hipertensão e doenças cardíacas, consequentemente. Então, sim, é uma coisa séria que a gente precisa se preocupar. Agora vamos falar um pouquinho sobre a poluição visual. Então, tanto a poluição visual quanto a poluição sonora, a gente não tem uma lei que seja única para o Brasil todo ou para todos os países do mundo. Cada lugar acaba regulando do seu próprio jeito. Só que o caso da poluição visual, a gente tem algumas coisas mais determinadas. A poluição sonora, ela também tem multa, né, que é aplicável. Inclusive, as pessoas que moram em condomínios já tem aquela lei do silêncio estabelecido e elas podem ser multadas caso elas infringem essa lei. Da mesma forma, a poluição visual também. E como essa poluição visual, do que é que eu estou falando? A poluição visual, ela diz respeito ao excesso de materiais que vão estar relacionados a propagandas, como alt-dose, faixas, placas, cartazes, painéis luminosos e tantas outras coisas que vão surgindo todos os dias, né. Então, acrescentando-se a isso, a esses materiais de propaganda, também é considerado poluição visual a prática de pichação. É um exemplo. E também o lixo exposto na rua. Muitas vezes tem lugares que não tem a coleta de lixo regular e fica aquele monte de lixo empilhado no meio da rua. Isso também é considerado poluição visual, justamente porque ele causa um incômodo ali. Quando você olha para aquele lugar, você acaba se sentindo incomodado. Isso acaba afetando a nossa saúde também. E os efeitos psicológicos da poluição visual na saúde humana, eles têm sido bastante estudados nos últimos tempos. Mas o que os pesquisadores mais perceberam é que ele pode causar estresse e o desconforto, justamente quando a gente olha para um lugar como esse aqui. Quando a gente passa na rua e vê uma parede cheia de atletas, isso dá um incômodo visual ali. Quando a gente passa num lugar e vê um prédio todo pichado, isso também causa incômodo. Se vocês olharem também, tem cidades como as cidades lá nos Estados Unidos, Hong Kong, na China, que eles têm muitos painéis luminosos assim. Tem umas avenidas bem grandes com vários painéis luminosos, várias placas, várias coisas ali, tudo ao mesmo tempo. Aquilo dá um desconforto. É a mesma coisa se eu pegasse aqui e fosse produzir um slide para vocês, e enche-se ele de várias cores diferentes, várias coisas diferentes aqui, várias imagens, tudo desconecto, tudo desarrumado, bagunçado. Isso causa um desconforto e isso reflete na nossa saúde, sim. E a primeira cidade aqui no Brasil, a superpassação da poluição visual foi justamente São Paulo. Em 2016, São Paulo fez uma lei que é específica para a poluição visual. E ela ficou conhecida como cidade limpa. E nessa lei, ela proíbe a vinculação de propagandas exageradas em todo o município de São Paulo. Isso, gente, essa questão da poluição visual é muito vista em época de campanha eleitoral. A gente vê muitos altidós dos candidatos. A gente vê gente distribuindo os panfletos na rua. Muita gente pega ali na hora, depois joga fora, joga no chão. Então, principalmente no dia depois da eleição, a gente vê o reflexo disso. Muito, muito lixo, muita poluição visual espalhada graças a esse evento. E agora, eu trouxe esse vídeo, mais um videozinho para vocês, para vocês verem um pouquinho mais sobre o que é essa poluição visual e os efeitos dela. Olá pessoal, esta nossa videoaula é sobre poluição visual. Vamos lá? A poluição visual é um tipo de poluição moderna encontrada nos grandes centros urbanos. Poluição visual é o excesso de elementos visuais criados pelo homem que são espalhados. Geralmente, promovem certo desconforto visual e espacial. Como exemplos de poluição visual, nós temos cartazes, anúncios, propagandas, banners, placas, outdoors. Geralmente, a poluição visual está ligada às propagandas. Entretanto, também é considerada poluição visual algumas atuações humanas sem estar necessariamente ligada à publicidade. Como exemplos, temos grafite, pichações, fios de eletricidade telefônicos, as edificações com falta de manutenção, o lixo exposto não orgânico e outros resíduos urbanos. A poluição visual, que atua junto com a poluição luminosa, está muito presente nos grandes centros urbanos por conta da enorme quantidade de anúncios publicitários. E sua não harmonia com o ambiente, desviando exageradamente a atenção dos habitantes. A poluição luminosa é um tipo de poluição gerada pelo excesso de luz artificial. Muito comum encontrar esse tipo de poluição nas grandes cidades com o excesso de iluminação pública, anúncios, banners, placas e outdoors. Muitas empresas, com o intuito de gerarem lucro, acreditam no papel da divulgação de seu produto. No entanto, essas propagandas espalhadas pela cidade atuam de forma prejudicial, escondendo a arquitetura original da cidade, gerando cansaço visual e até desicandeando acidentes de trânsito devido ao desvio de atenção dos motoristas e pedestres. É possível observar também que a redução de áreas verdes e a intensificação de anúncios, outdoors, cartazes, placas e outros elementos que causam a poluição visual, reduzem de forma significativa a qualidade de vida da população urbana. Como solução para inibir ou controlar esse tipo de poluição, uma possibilidade é a criação de leis regulamentando o uso de anúncios publicitários, que são os principais causadores desse tipo de dano. Em São Paulo e em algumas outras cidades, houve a implantação de regulamentações que ordenam a paisagem do município e visam equilibrar os elementos que compõem a paisagem urbana, restringindo a publicidade externa como outdoors, faixas, cartazes e tótens. Vamos lá! Com esse vídeo a gente conseguiu saber um pouco mais sobre essa poluição visual e agora eu quero testar vocês. Eu vou colocar uma imagem aqui e eu quero que vocês me digam o que é que vocês sentem quando vocês veem essa imagem. Podem escrever aqui no chat. Essa imagem aqui é lá no Japão, é em Tóquio, uma grande avenida que existe lá e muito famosa. Agora eu quero que vocês me descrevam o que é que vocês veem quando olham para essa imagem. Num primeiro momento, a gente já pode observar que tem muitos estímulos luminosos e isso acaba cansando um pouco o nosso cérebro. Ele tem muita coisa aí, está recebendo muitos estímulos nesse primeiro momento. As coisas parecem estar meio desorganizadas, meio bagunçadas. Isso já deixa a gente meio que em estado de alerta ali, tentando entender o ambiente. Então, isso é comum nos grandes centros. Como eu tinha falado para vocês, cidades da China, cidades do Japão, cidades dos Estados Unidos. É muito comum a gente ver coisas parecidas como essa, lugares parecidos como esse. Aqui no Brasil a gente tem também nas grandes cidades. Por exemplo, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, a gente também encontra ruas parecidas com essas. Mas isso é saudável? Isso faz bem? Pode ser que você já tenha passado por vários lugares com todos esses estímulos aí e você não se deu conta naquele primeiro momento. Mas estar num lugar cheio de coisas ali para você visualizar e essas propagandas, essas placas, nome de loja, tudo desorganizado, acaba desregulando o nosso organismo também. E deixando a gente, o nosso corpo acaba liberando o hormônio do estresse, que é o cortisol. Isso acontece em várias situações. Nessa situação de estar diante de uma poluição visual, na situação que a gente viu de poluição sonora. Então, nessas situações, o nosso corpo começa a reagir ao ambiente. E isso promove danos à nossa saúde, sim. Por isso que a gente tem que ficar atento a essas questões. E aí, gente, vocês conseguiram entender direitinho qual é o efeito dessa poluição na nossa vida? A gente costuma falar muito de poluição ambiental, só que a gente só pensa a poluição do solo, poluição do ar, poluição da água. A gente não pensa muito nessas coisas de poluição sonora e poluição visual. Mas agora vocês já sabem que ela existe. E vocês vão saber, provavelmente, identificar quando vocês estiverem diante dessas situações. Por hoje, nós vamos ficar por aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas a gente já tem encontro marcado na nossa próxima aula. Então, se cuidem aí do outro lado. E na próxima aula, a gente se vê de novo. Então, até lá, pessoal. Tchau, tchau.